É o Leuton Tarouão, o bruxo de Itacoa Veio pagar de fã, e aí cê emocionou Veio pagar de fã, e aí cê emocionou Palu, palu, pá carai E não me quero assim 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 O baile do Mega Tá uma confusão O clube da 17 Tá uma confusão E tom desse tachereca Pros menor da Pacissão 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 Quando eu fico a xereta, finto da produção Veio pagar de fã, e aí cê emocionou Veio pagar de fã, e aí cê emocionou Palo, palo pra caralho E na minha quer-la sim Pá caralho, 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 e na minha quer-la sim No baile do Vega tá uma confusão No clube da 17 tá uma confusão E com desse taxere tá cos menor da facção É o Leuton da Ruão, o bruxo de Itacoa É o Leuton da Ruão